E ontem nós falamos aqui no SBT Interior do Adolescente que morreu atropelado em Andeara. Você vai ver agora que as câmeras de segurança de um comércio flagraram o momento exato do atropelamento. A imagem é rápida e mostra o adolescente andando de bicicleta quando o motorista do carro vem em alta velocidade e atropela o menor. A vítima morreu no local. Logo em seguida, os irmãos do menino agrediram o motorista, que é um comerciante vizinho da família, que foi socorrido em estado grave. Segundo a polícia, havia um desentendimento entre os dois. O atropelamento foi na última terça-feira em Andeara. Segundo a assessoria de imprensa do hospital de base, o homem que atropelou o menor e foi agredido continua internado em estado grave. Ele está na UTI entubado e sedado. Segundo o HB, ele corre risco de morte.